Bom dia a todos. Bom dia a todos. O que nos motivou a pensar essa proposta de repositório biográfico? Lembrar da questão do próprio movimento de acesso aberto, das próprias reuniões e também do que a gente entende através de acesso aberto, haja vista que temos uma discussão muito avançada no quesito artigos e produção acadêmica, e a gente pode ver que a discussão sobre os dados e os dados de pesquisa são uma discussão ainda recente. E, a partir desse questionamento, a gente entende, a partir do que é o repositório institucional e o temático, e vi de algumas citações como Sayang, Guimarães Silva e Noronha, que, no caso do repositório biográfico, temos um embate, porque como é que a gente pode estar definindo o local que possa reunir uma produção de um pesquisador, cuja relevância científica faz jus ao acesso aberto? A gente entende que, em determinados casos, a singularidade não permite com que a gente possa promover um povoamento adequado a uma categoria de repositório institucional ou temático. No mundo em que a gente considera que a ciência trabalha com a questão da interdisciplinaridade, por exemplo, a gente tem pesquisadores que desenvolvem, em várias áreas, a gente tem até o povoamento de produção científica que não necessariamente se adequa à formação primeva daquele pesquisador. Então, diante desses questionamentos, apareceu. Bom, de repente, o interessante é pensar o repositório biográfico. E, a partir disso, a gente começou a pescutar algumas semelhanças no que diz respeito a algumas áreas de conhecimento. E, a priori, a gente vê, através da biblioteconomia e arquivologia, alguns dados que se assemelham no quesito repositório biográfico, que auxilia para essa proposta. E a gente entende que há uma consonância na questão de coleção. A gente poderia entrar numa discussão com Pomiã, entre outros pensadores, do que se trata a coleção. Mas, para além dessa semelhança, a gente também considerou o fato de que essa dita três marias, a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia, são interligadas por alguns conceitos, como instituição, memória, documento e informação. E são pontes que também permeiam a nossa proposta de repositório biográfico. Contudo, devemos considerar algumas diferenças que foram ressaltadas para a formulação desse projeto. A primeira é a gente pensar que o arquivo, no caso, é um órgão receptor. Há algumas semelhanças que nos fazem pensar que a proposta de um repositório biográfico parece ser um arquivo pessoal, e não necessariamente. Haja vista que a proposta de um repositório é o auto-arquivamento, uma proposta que não o perpassa, a priori, nas políticas da arquivologia. Então, a gente já tem uma leve diferença. Pensar também na questão da recolha. E que, para além de todos os dados apresentados, com semelhanças em arquivologia, a gente tem que ver também que o processamento técnico, e aí a gente apresentou, por exemplo, a indexação, a representação descritiva, classificação, elas são, como é que pode-se dizer, ferramentas que contribuem de uma forma singular para a construção de um repositório biográfico, de uma forma que não promova uma difusão ou, na verdade, uma desorganização informacional, porque são técnicas que têm, por finalidade, um aprofundamento no tratamento documental que se assemelha com o que a gente pensa para repositório biográfico. E, a partir disso, alguns dados são interessantes de a gente estar ressaltando. Pensar que, através da etimologia, a gente está dando uma prioridade a uma determinada vida, a um sujeito, a uma singularidade. E, a partir disso, diversos modos de escrita. Pensar a escrita impressa, audiovisual, maquetes. Então, a gente tem uma questão até no modo de como povoar, que não perpassa, nesse caso, de uma forma adequada para um institucional temático. A gente acabou considerando que a própria singularidade do pesquisador, e aí a gente entra também no campo da memória, do que a gente considera como singular para promover uma política e que, por conseguinte, traga esse produto, que é o repositório biográfico. E aí eu trago o Benjamin falando da própria experiência, que ela é uma coisa única e que está interligada por inúmeras narrativas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, apesar de ser um repositório biográfico, ou seja, um repositório que traga uma relevância de um determinado sujeito no mundo acadêmico, não é um repositório que é povoado apenas por documentos sobre esse sujeito. Haja vista que a memória é interligada. O próprio Robax ressalta que toda memória é um ponto de vista da memória social. Então, a gente não pode povoar uma proposta de um repositório biográfico apenas com o documento desse sujeito, porque ele pesquisa com outros pares, ele promove inúmeras comunicações, inúmeras instigações científicas em vários campos do saber. Então, acaba que, por mais que seja um repositório de um determinado sujeito, essa proposta acaba coletando também a sua ligação com outras pessoas, apesar do foco ser um determinado sujeito de nome, de determinada produção acadêmica. Algumas questões tecnológicas, a gente considera pensar na organização da informação, são partes básicas que a gente sempre vê nos repositórios, que é a questão das comunidades, subcomunidades, como a gente vai estar organizando essa documentação. Sempre pensar também no protocolo de interoperabilidade, que é um fator complexo ainda por cima, porque como é que a gente vai permitir essa comunicação, por exemplo, de metadados, de diversas tipologias documentais, que muitas das vezes podem vir de outras instituições. É uma proposta também interessante do repositório biográfico. Ela não tem essa preocupação de coletar documentos unicamente de uma instituição, porque, às vezes, aquele pesquisador perpassou por várias instituições, e muitas das vezes alinhadas em termos de documentais, do que é uma proposta, e também pelo fato dos tipos de documentos. Então, a gente vem sempre questionando essa lógica do hipertexto. A gente sempre promoveu a interligação entre documentos e instituições para tentar construir um conjunto documental sobre um determinado sujeito. considerações, a gente ressalta que é uma novidade. Então, há uma ausência de literatura, apesar de a gente trazer um referencial que dá um embasamento do porquê que vale pensar repositório biográfico. Uma vantagem que a gente considera perante o temático é que o povoamento dos documentos podem considerar inúmeros formatos de distintos campos de conhecimento, que é uma questão que não perpassa o repositório temático. E, no que diz respeito ao repositório institucional, a gente pensa que a política de povoamento, no caso do biográfico, é interessante porque ela pode considerar toda a produção anterior e posterior daquele sujeito. Então, o repositório biográfico não fica preso às margens de um repositório institucional. Ela consegue ter essa flexibilidade. São algumas vantagens pensadas até o momento. E é isso, gente. As referências. Obrigado. 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 Obrigado.